Música Bem vindos a mais um chapéu do pré-especial E hoje eu vou falar sobre livros, não vou falar sobre quadrinhos São dois livros do Andrell Piper Que foram lançados aqui pela Darkside O Demonologista e Condenados São duas histórias bem legais que eu quero falar um pouco do enredo E mostrar um pouco desses dois livros Bem, quem não conhece o Andrell Piper Ele é um autor canadense Ele faz histórias de mistério Um pouco de horror, mas eu acho que ela mais Ele trabalha com elementos de horror Para fazer uma aventura de mistério, de investigação Mais do que realmente algo que vai te assombrar Para o resto da vida Agora tem algumas coisinhas mais Não vou dizer pesadas, mas Mais interessantes nessa área do terror horror Ele, esses dois livros São os dois últimos livros que ele lançou No Canadá, nos Estados Unidos, no mercado internacional Primeiro do Demonologista e depois dos Condenados Isso aqui é de 2015, isso aqui acho que é de 2012, 2013 Aqui no Brasil foi lançado em 2015 e 2016 Bem rápido, na verdade E quem acompanha seriado pode conhecer o Andrell Piper Por uma série Quem gosta bastante de seriado, seriado de fantasia e tal Porque é uma... É um seriado canadense, chama Lost Girl Poucas pessoas conhecem Ele terminou ano passado, em 2015, na quinta temporada Sem ser cancelado Ele realmente teve seu encerramento É uma série com altos e baixos Eu não terminei ela, vi três temporadas Depois ficou cansativo Se tivesse menos temporadas, talvez fosse uma história um pouquinho melhor Mas enfim, ele é conhecido também por esse seriado E algumas outras obras Esses dois livros, começando pelo Demonologista Os dois estão sendo negociados O Piper escreve de uma forma bem legal Bem cinematográfica, não sei Como se fosse um roteiro Um roteiro um pouco mais dramatizado Porque você sente a ação ocorrendo Ela não é uma história truncada Você consegue imaginar os personagens E o desenvolvimento dos personagens Numa cena contínua Ou em diversas cenas e sequências E as obras dele acabam sendo diretamente negociadas Para virar filme Eu sei que o Demonologista já está há uns dois, três anos Sendo com essa negociação Talvez saia o filme Mas agora eu já estou meio com o pé atrás Se vão filmar tão cedo assim Para um filme, eu achei a história bem comum De certa forma Nesse livro, então, a gente vai acompanhar Um professor de língua inglesa Da Universidade de Colômbia Ele se chama David Ullman E ele é especialista em mitologia E narrativa judaico-cristã Logo na primeira Na primeira parte, o livro é dividido em três Em três atos Até remetendo a um roteiro Um roteiro de filme Nessa introdução, ele está basicamente sendo convocado Para ir para a Itália Resolver um caso de... Investigar um caso de possessão Como a maioria dos livros e filmes Ele é uma pessoa cética Mas que acaba sendo chamado para palestras E para investigar justamente Ou desmistificar Alguns eventos de exorcismo De possessão Ele segue bastante essa... Essa premissa Do horror Onde o personagem principal que a gente acompanha Ele é bem cético Mas com o decorrer Dos acontecimentos As coisas vão mostrando para ele Que não, você é você que está errado Então É um personagem que acaba sendo Didático no bom sentido Porque a gente vai Conhecendo esse mundo Fantástico, mágico Que o autor quer mostrar Que existe no universo que ele criou De forma bem... Bem lenta Mas de uma construção contínua Até no final a gente acreditar Tanto o personagem principal Quanto a gente está acreditando Em tudo o que está acontecendo Ele lembra bastante aqueles filmes B de horror E uma busca que vai mover Esse personagem, o David Uman Durante a história inteira São duas... Duas pessoas que ele gosta Que é a filha dele Uma filha adolescente E uma melhor amiga Que é professora E também um... Um certo... Existe uma certa tensão sexual Entre os dois Que é a Helene Outra paixão que vai dividir ele Entre a filha E essa professora Poderia ou não ser namorada dele É o autor John Milton E seu livro Paraíso Perdido Onde vai ser a base Para estudar essa... Essa mitologia Cristã Tem várias imagens Aqui dentro do livro Do Gustavo Doré É o principal... É o pintor e ilustrador Da obra Do John Milton Do Lune Feita no século XIX Em meados do século XIX São ilustrações bem interessantes E são ilustrações que vão Retratar um pouco desse Inferno Do... Narrado, né Pelo Milton Mas que... Que vai compor O próprio inferno Do demonologista É um livro legal Ele é bem imersivo Eu acho que os dois livros Do Andrew Piper São bem imersivos E o segundo Aqui os condenados O começo da história O personagem principal No primeiro capítulo O personagem principal Que é o Danny Orshan Ele está escrevendo... Ele está fazendo palestras Sobre um livro dele Que fez muito sucesso O David Orshan É... Logo no início A gente sabe que ele é um... Ele é um sobrevivente Ele é um cara Que já morreu E retornou dos mortos Existe um grupo de apoio Nos Estados Unidos Para essas pessoas E ele faz palestras Para essa... Para esse grupo Acontece que ele já foi E voltou desse... Inferno Desse outro... Outro lado Mais de uma vez Para descobrir que O outro lado Não é só bonitinho Não é só... O paraíso Existe também O inferno E um dos infernos Ou dos demônios Que estão nesse inferno É a... Irmã dele Que é a antagonista Desse... Desse livro Ela se chama Ash É uma personagem Durante a infância Era... Tinha um certo... Exercia um magnetismo Sobre as pessoas Todo mundo gostava dela Só que ela era Uma pessoa bem maldosa A gente vai descobrir Por que Ao longo da história E ela morreu Durante... No final da adolescência Porém É uma personagem É a gêmea Do nosso protagonista Que morreu Durante a adolescência E continua Assombrando O irmão Chega um momento Um momento Da história Que... É melhor eu não falar Porque eu vou acabar Contando spoilers Mas... Quando vocês estiverem lendo E quem já leu Eu acho que Uma passagem Que é bem marcante É Hellraiser Se você não assistiu O Hellraiser Do Clive Barker Assista É um terror trash Bem trash A Darkseid também Lançou O livro Fazendo... Trabalhando no roteiro A dramatização do roteiro Do... Desse filme E... O personagem O antagonista principal Desse livro Passa por um processo Semelhante Com o que acontece Com a Ash Do Andrew Piper Quem leu o livro E assistiu o filme Sabe do que eu estou falando Não vou entrar em detalhes Para não contar Essa... Essa coisa bem impactante Eu acho que Um... Que eu falei Demonologista Ele é um filme mais É um livro mais de De investigação De... De aventura até Embora com Com esse ocultismo Bastante presente Eu acho que Os Condenados Ele é um livro Bem mais pesado Bem mais Voltado pro horror Outra coisa legal Dos Condenados É que a história Se passa Em Detroit E Detroit E Detroit Para quem conhece Um pouco da história Americana Ou acompanha nos filmes Ela é uma... Ela é uma cidade Que teve seu auge Nos anos 70 e 80 Era uma cidade Onde abrigava As principais montadoras De carro De automóveis E... Depois de crises Crises nos anos 70 e 80 É... Essa cidade empobreceu Ela praticamente faliu E várias casas São abandonadas Foram abandonadas Estão ainda abandonadas É uma metrópole Fantasma Praticamente Ela regrediu Muito Na questão de... De investimento E tal Então O... Eu nunca fui pra lá Mas através de filmes E através da... De ler um pouquinho Da história dela A gente sabe Que atualmente A Detroit É uma cidade Com arranha-céus É... Uma São Paulo Um pouco menor Mas que... Vários desses prédios Estão Completamente As moscas É uma cidade Que empobreceu Rapidamente E... Que ainda é assombrada Por essa... Por essa opulência Que não existe mais E os condenados Ela vai marcar Bastante isso A... A infância Dos personagens Se passa nesse... Nessa virada Dos 70 Para os 80 Onde a cidade Ela estava No seu auge Com alguma Alguma coisa De decadência Se mostrando Que poderia acontecer Mas ela faz um paralelo Com a realidade atual Do... Do personagem principal Que volta pra Detroit E encontra uma cidade Praticamente fantasma Que vai corresponder justamente Aos fantasmas Que ele próprio Está vivenciando É... É legal esse paralelo Que o Piper faz Nesse... Símbolo de progresso Do capitalismo Morrendo Nas mãos do próprio capitalismo Nos Estados Unidos E o personagem sendo assombrado Por ele mesmo Por que não Já que é uma gêmea Uma... A gêmea que ele... Que ele tinha Durante a infância Os dois livros Ele tem uma estrutura Semelhante O demonologista São três Três capítulos Só Né... Uma introdução Desenvolvimento E conclusão Bem marcados Com isso No final Ainda tem Uma... Uma breve Breve biografia Do John Newton Que escreveu Sua obra Em 1600 E... E das suas Edições seguintes Que foram sendo lançadas No decorrer dos séculos Dos últimos 500 anos Inspirações e tal É um... Um levantamento Interessante Que com... Que agrega bastante A história Do demonologista Os condenados Ele tem uma estrutura Semelhante Mas com Ao invés de três partes São quatro É... Depois da conclusão Ainda tem um epílogo Bem pequenininho De... Um capítulo Só de... Dois... Seis páginas Algumas... Algumas ilustrações Mas não tão... Não tão interessantes Quanto as... As do demonologista Os dois livros São em capa dura Tem essa fitinha Que ajuda a marcar a página Que é muito legal Você não precisa de um marcador de página E tem esse tratamento E tem esse tratamento Na lombada Como se fosse um livro Bem antigo Que já não tem mais a lombada Você vê A parte interna do livro O demonologista Os dois são parecidos Mas no demonologista Eu não gostei Por esse detalhe Que aqui no vídeo Não sei se vai ser legal É assim A capa inteira Tem até uma textura Ela parece um livro antigo Um livro sem a... A lombada Com a lombada rasgada Mas aqui no final Tem essa parte vermelha Destoando Do... Dessa composição Que o... Que o designer do livro Quis fazer Já nos condenados Que eles lançaram Depois eles consertam isso Com... Apresentando um desgaste parecido Mas de forma Não ficar essa... Só essa bordinha Aqui você tem um desgaste Que ocorreu de forma Um pouco diferente Mas que dá o mesmo A mesma impressão Dois livros bem legais Que acho Que vale a pena Quem gosta de... De terror De uma boa história De investigação Com elementos sobrenaturais Vale a pena ir atrás Então Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Vou ver se eu trago Mais variedade Além de quadrinhos Quadrinhos Vou falar um pouco Talvez de mangás E falar um pouco Sobre livros também E deem suas sugestões O que vocês acham O que vocês... Se vocês já leram Andrew Piper Comentem aqui Um desses livros Ou outro livro Do... Do autor Viram Lost Girl Comentem o que vocês acham Desses livros E... Deem sugestões também Eu estou sempre aberto A sugestões Na verdade até Preciso delas Para continuar fazendo Uma... Trazendo bastante variedade Então É isso Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal E acesse o Tapioca Mecânica E a gente se vê No próximo vídeo Bons livros